Frase que toda mãe fala quando está brava Ei, a louça é sua, viu? Ah não, mãe, eu já arrumei meu quarto hoje Ah, é mesmo, você arrumou seu quarto É, eu já arrumei Não fez mais do que sua obrigação Vai lavar a louça agora Você não vai, eu já falei Ah, para, não deixa eu ir pra lugar nenhum Tá chorando por quê? Engole esse choro, senão vou dar motivo pra você chorar Senhora não tá nem doida de não deixar eu ir Você pensa que tá falando com quem? Você me respeite que eu não sou seus amiguinhos da rua não, viu?